E aí, pessoal, estamos de volta, finalizando o último vídeo de verdade. Esse é o último vídeo aula, porque ainda a gente vai ter a nossa aula presencial, que vai ser gravada, mas esse é o último vídeo, para a gente aprender um outro método de resolução de equações diferenciais, aquele método das equações descritos por equações lineares. Então, agora nós vamos fazer soluções de problemas de engenharia química descritos por equações diferenciais ordinárias lineares. Mas o que é uma equação linear, professor? Bom, a gente tem que partir sempre da forma padrão. Está aqui o meu n de x e y, que multiplica dy dx, mais o m de x e y igual a zero. Esta é a forma padrão. Dependendo de como o n for, dependendo de como o m for, a gente pode classificar essa equação como linear, que é uma das formas mais fáceis de resolver equações diferenciais, desde que a equação seja mesmo linear. E um segredo, para a ilicidade de vocês, boa parte dos problemas de engenharia química são mesmo descritos por equações lineares. Uma parte bem significativa, não são todos, não é a maioria, mas uma parte bem significativa é descrito por equações lineares. Então, olha só, se o meu n for igual a 1, aí como é que eu faço o n igual a 1? Basta dividir tudo que está multiplicando a derivada, começa a dividir o resto da equação. Fiz o n igual a 1. E aí, depois de dividir tudo e fazer o n igual a 1, o meu m tem que ter aquela cara ali, uma função de x, que eu chamei de p de x, vezes o meu y. Então, eu tenho p de x vezes y, menos um q de x. Porque na hora que eu pego esse n novo e esse p novo e substituo na minha equação diferencial, eu chego nesta forma aqui, que é a forma linear final. d y dx mais p de x vezes y, aí eu jogo o q lá para o segundo membro, é igual a q de x. Então, repararam? A derivada de y mais p, uma função de x vezes y, igual a q, uma função só de x. Com essa observação aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, é lógico, na disciplina de métodos matemáticos, nós vamos levar mais ou menos 8 aulas para chegar nesse ponto aqui, de começar a resolver equações lineares. Nós só temos esse vídeo de 20 minutos. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é entender que vocês não vão ter tempo, nós não vamos ter tempo, para fazer todo o desenvolvimento do método das lineares. Isso vocês vão aprender em cálculo 2, e se não aprenderem em cálculo 2, vem fazer métodos computacionais, matemáticos comigo, e T353, métodos matemáticos aplicados à engenharia química. É uma disciplina grande, bonita, cheia de simulações, com umas equações bacanas, em que vocês começam a entender os processos da engenharia química, porque estão olhando a equação e lendo a equação, sabem o que está acontecendo dentro do problema, dentro do reator, dentro do tanque, o que seja. Então, venham fazer. Aqui nós vamos apenas usar, usar os recursos que já chegaram. E aí nós vamos fazer o seguinte, para resolver equações lineares, para resolver, ou para ter o método de resolução de problemas de engenharia química descritos por equações lineares, bastam duas equações. Eu pego aqui a minha equação linear final, e eu preciso fazer dois movimentos só. Um primeiro movimento é olhar aquela P de X ali, e calcular o que a gente chama de fator integrante. Lá no cálculo 2, vocês vão aprender o que é esse fator integrante, ele vem de um problema anterior, das equações exatas, que não eram exatas, e que tem que ser transformadas em exatas, com o fator integrante, mas ele também serve aqui para as lineares. E o fator integrante é apenas isso, esse mi, uma função só de X, que é exponencial da integral de P de X de X. Simples assim. Puxa, mas e se o P de X for uma função difícil? Vai dar uma integral difícil e uma exponencial de uma função difícil. Mas não é o nosso caso. O nosso caso vai dar coisas bem fáceis. Principalmente se o P for constante, ele sai da derivada ali, vai dar só exponencial de P vezes X. E aí o que acontece? Essa é a outra equação, é pegar esse fator integrante aqui e usar na equação de determinação da solução geral explícita. Olha isso! O método das lineares já dá direto para a gente a solução geral explícita, que é aquela dali. Y de X é igual a 1 sobre mi de X, abre um grande colchete, tem que tomar cuidado com isso, integral de mi de X vezes Q de X de X, mais uma constante C que já está juntada lá para poder fazer parte de todos os nossos processos de integração. Bom? E aí, olha só, o grande desafio de vocês, o grande desafio de vocês em introdução de engenharia química é determinar quais são os problemas que vocês têm, que são descritos por equações lineares, escrever a equação na forma linear final, aplicar aqui a equação 3, calcular o fator integrante, aplicar a equação 4, calcular a solução geral explícita, e aí depois disso, em seguida, aplicar a condição inicial para achar a solução particular explícita. Só vendo para crer, só fazendo para acontecer, e aí a gente começa então lá do nosso CSTR Y. Por que não, né? Problema aplicado, nenhum melhor do que a nossa partida do CSTR. Eu disse que a gente ia ver esse problema muitas vezes, porque ele é bem ilustrativo, então nós temos de novo o balanço no CSTR, agora eu vou escrever na forma linear final, como é que é a forma linear final? No primeiro membro, a derivada, mais alguma coisa que multiplica a função, igual a uma função da outra variável. Então DCADT, mais F mais VK sobre V, que multiplica CA de T, igual a F sobre VCAF. Nesse caso muito simples, esse aqui é um dos casos mais simples de equações lineares que nós temos. Vocês viram que ele deu um trabalhão danado quando vocês foram resolver como separável. dá um trabalho do cão, chega na solução implícita, tem que explicitar depois. Aqui não, esse caso para linear, ele é muito simples, porque o meu P é só F mais VK sobre V, que é uma constante. E o que sobrou lá no segundo membro é F sobre V, se é F, que também é uma constante. E aí, por causa disso, eu consigo então determinar o meu fator integrante, que vai ser exponencial da integral de F mais VK sobre V, DT. F mais VK sobre V é constante, sai da integral, fica só a integral de DT. E aí, no final das contas, a gente tem que o fator integrante é exponencial de F mais VK sobre V vezes T. É claro que na hora que substitui os valores de F, de V, de K, fica pequenininho aquilo ali, está grande, não assusta não. A gente está resolvendo literal por causa da multiplicidade de possibilidade de uso desses vídeos. Cada turma vai ter seus números particulares, então as próximas turmas vão ter outros, vamos resolver literal e no final vocês substituem os valores. Agora que eu já achei o fator integrante, só me falta fazer o quê? Determinar a solução particular. Eu pego o fator integrante, jogo lá na equação 4 e vou ficar com CA de T, igual a 1 sobre exponencial de F mais VK sobre VT, que multiplica, abre o colchetão, F sobre V, se é F0, o que é constante, ele sai da integral, integral da exponencial de F mais VK sobre VT, T, DT, mais a constante C. Na hora que eu resolvo isso, e já fazendo que exponencial de 1 sobre exponencial de um número positivo é exponencial daquele número negativo, CA de T é exponencial de menos F mais VK sobre VT, que multiplica, colchetão aberto ainda, F sobre F mais VK, que multiplica-se a F, exponencial de F mais VK sobre VT, mais a constante C. Agora só falta eu entrar multiplicando essa parte aqui que está fora do colchete, essa exponencial de menos F mais VK sobre VT, lá naquilo que está dentro do colchete, e chegar na solução geral explícita, que é essa simplesinha aqui. Olha só como é que ela é realmente simplesinha. CA de T é igual a F sobre F mais VK, que multiplica-se a F, mais C, que multiplica a exponencial de menos F mais VK sobre VT. Pronto. Ah, professor, como é que a gente consegue a solução particular? Simples assim. A gente pega essa solução geral explícita aqui, leva lá para cima, e aplica a condição inicial. Qual é a nossa condição inicial aqui? em T igual a zero minutos, o CA de zero é CA zero. Jogo nessa equação, vai dar aquilo ali, CA zero é igual a F mais VK sobre VCAF, mais C, porque a exponencial de zero dá 1. Aquela exponencial ali em T igual a zero vai dar 1. E aí eu já achei C. C é CA zero, menos F sobre F mais VK, que multiplica-se a F. Pronto. Então, pegando aquele C lá, e substituindo aqui na nossa solução geral explícita, eu vou ter a solução particular explícita, que parece grande, mas não é. Porque na hora que vocês substituem os valores aqui das constantes, das condições de operação, o F, o V, o K, o CAF, a gente fica com números pequenininhos. Então, a minha solução particular explícita do CSTR, da partida do CSTR, porque é diferente dos outros casos, ela vai ser CA de T igual a F sobre F mais VK, que multiplica-se a F, mais, abre uma chave, CA zero, menos F sobre F mais VK, que multiplica-se a F, fecha a chave, exponencial de menos F mais VK sobre VT. Pronto. Achei. Agora eu posso substituir os valores das condições de operação e pegar o T igual a 60, jogar lá e achar o valor de CA. Pegar o T igual a 120, jogar lá e achar o valor de CA. Pegar o T igual a 180, jogar lá e achar o valor de CA, e depois você pode montar um gráfico. Se vocês programarem isso aqui no Excel, usem mais valores de T e façam o gráfico. É simples assim. Mas esse aí é um problema interessante, porque olha só, é um CSTR que partiu. Se nada acontecer com ele, ele vai pra onde? O regime transiente vai pra onde? Vai pro regime permanente. Como é que é mesmo o balanço no regime permanente desse troço que a gente já fez? É esse ali, ó. É FCAF menos F mais VK CA do regime permanente. Ou seja, a concentração do regime permanente é aquela ali. F sobre F mais VK que multiplica-se a F. Uai! Mas ela tá aparecendo aqui e tá aparecendo ali. É verdade. A concentração do regime permanente pra onde o sistema vai aparece na solução do regime transiente. Porque se a gente fizer o limite quando o tempo tende ao infinito do regime transiente, ele vai ter que dar a equação do regime permanente. Então, basta eu pegar e substituir a concentração do regime permanente nesses dois pontos e a gente tem essa equação mais enxuta. CA de T é a concentração do regime permanente 1 que é pra onde ele tá indo mais, abre chave, CA0 menos CA do regime permanente exponencial de menos F mais VK sobre VT. Pronto. Resolvido assim. Fica bacana, né? É legal demais. Agora, vamos ver outro problema. Vamos ver o problema do tanque de resfriamento. Porque é isso que vai deixar a gente mais feliz e deixar espaço pra gente encerrar a nossa tarefa. Já. O balanço é esse aqui, né? V Rho CP DT DT mais F Rho CP TF eu deixei separado agora de propósito pra gente poder escrever na forma linear. Menos F Rho CP T de T menos Q. Q ali é o Q0, tá? Lembrem-se disso. E aí, olha só que coisa interessante. Escrevendo isso aqui na forma linear final, a gente vai obter DT de T DT mais F sobre VT igual a F sobre VTF menos Q0 sobre Rho CP. Certo? Tranquilinho assim. O Q agora é, nesse caso de novo, ficou tudo simples. Por quê? Porque o P é só F sobre V que é constante. E o Q também. O Q, apesar de ser uma diferença, é F sobre VTF menos Q0 sobre Rho VCP. ele também é constante. E aí, basta eu pegar e buscar o meu fator integrante. O meu fator integrante vai ser aquele ali, ó. Mi é igual a exponencial da integral de F sobre V DT. E aí, F sobre V é constante, sai da integral, fica só a integral de DT que dá T. E aí, eu obtenho, finalmente, que o meu fator integrante é exponencial de F sobre V T. Pego o meu fator integrante, jogo na equação 4. Aquela equação 4 é do fator integrante, tem que estar na cabeça de vocês o tempo todo. E vou ter essa expressão aqui, ó. T de T é igual a 1 sobre F, exponencial de F sobre VT, que na verdade pode ser escrito como, gente? Exponencial de menos F sobre VT, mas ali tá, 1 sobre exponencial de F sobre VT, que multiplica, abre o colchetão, F sobre VTF menos Q0 sobre Rho VCP, fecha o parênteses, integral da exponencial da exponencial de F sobre VTDT, mais a constante C que tem que estar dentro do colchete. Depois que eu faço essa integral, eu chego nessa expressão aqui, que fica simples, ó. T de T é igual a exponencial de menos F sobre VT, que eu já fiz a inversão, abre o colchetão, TF menos Q0 sobre F Rho CP, fecha o parênteses, exponencial de F sobre VT, mais a constante C. Na hora que eu multiplico o que tá fora do colchete, pelo que tá dentro do colchete, eu chego na solução geral explícita, que é T de T igual a TF menos Q0 sobre F Rho CP, fecha o parênteses, mais C exponencial de menos F sobre VT. Ah, professor, e como é que faz pra chegar na solução particular? Do mesmo jeito que a gente fez com CSTR assombrado. A gente pega a solução explícita, leva lá pra cima, e aí usa a nossa condição inicial, a nossa condição inicial é aquela ali, em T igual a zero minutos, Tzão de zero vale T zero, e aí eu substituo aquilo na equação, na solução geral, T zero igual a TF menos Q0 sobre F Rho CP, mais a constante C, e aí acho que C é T zero menos TF menos Q0 sobre F Rho CP, então substituindo aquela minha constante C aqui na minha solução geral explícita, eu vou obter a solução particular explícita, que parece esse trem grandão aqui, mas não é não, porque na hora que eu substituir os valores das condições de operação, o TF, o Q0, o F, o Rho CP, o T0, eu vou chegar e vou ter números pequenininhos, então T de T é igual a TF menos Q0 sobre F Rho CP, mais, abre a chave, T0 menos, TF menos Q0 sobre F Rho CP, fecha a chave, exponencial de menos zero vírgula, de menos zero vírgula, de menos F sobre VT, eu já estou aqui fazendo conta do problema de vocês, mas olha só, de novo, como a gente fez para o CSTR, isso um dia vai chegar no regime permanente, qual é o balanço no regime permanente? O balanço no regime permanente é aquele ali, F Rho CP, TF menos F Rho CP, T do regime permanente, menos Q0 igual a zero, então eu consigo explicitar a temperatura do regime permanente 1, a temperatura do regime permanente 1 é TF menos Q0 sobre F Rho CP, Uai, mas não são essas parcelas daqui? São, são essas parcelas daqui, aparece a temperatura do regime permanente aqui, aparece a temperatura do regime permanente aqui, na hora que eu substituo eu chego nessa equaçãozinha enxuta, enxutíssima, para a gente poder finalizar o curso de introdução de engenharia química em grande estilo, com chave de ouro, então olha só, a atividade assíncrona final, resolver plenamente, inclusive calculando os valores, todos os exercícios de fixação e todos os desafios que eu passei na aula anterior, e é isso minha gente, chegamos ao fim dessa viagem de introdução de engenharia química, eu espero que vocês tenham feito esforço para aprender, espero que tenham estudado, volto a repetir, a aprovação só aparece antes de estudar no dicionário, saiu dali, tem que estudar primeiro para ser aprovado depois, então estudem, estudem bastante, revisem os vídeos, guardem o material de introdução, porque ele vai ser chave para vocês usarem todas as disciplinas de engenharia química do futuro, e aí não percam de vista, nós vamos nos encontrar no quarto período em métodos computacionais, e aqueles de vocês que quiserem fazer métodos matemáticos também vão ser muito bem-vindos no quinto período, ela encaixa direitinho na grade do quinto período, então enquanto vocês estão agora estudando, se preparando, porque as nossas próximas reuniões vão ser só para as avaliações, eu deixo vocês um grande abraço, o meu obrigado, o meu agradecimento por terem vindo nessa viagem comigo até aqui, e eu espero agora encontrar todos vocês aprovados na próxima disciplina, grande abraço para vocês, tchau! Música 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 Música